e mais um vídeo de aplicação de ser as líquidas da ser as mil certo piso de hoje taco aqui é o seguinte está que estava super encardido pessoal fez por conta que a remoção que eu tô fazendo tô usando a seradeira industrial com um disco abrasivo não consegui tirar algumas impurezas também seradeira para conseguir tirar algumas impurezas e preparar melhor o piso para fazer aplicação aqui fiz uma aplicação na cera líquida três camadas finíssimas também dessa região toda aqui justamente não consegui colocar os móveis as coisas nesse lugar aqui e agora fazer aplicação em todo o restante mas já dá pra vocês têm uma idéia que já está seco três camadas finas olha o acabamento na impressão de que o piso está molhado de que tem de ter uma hidratação realmente né então com a nossa cera líquida fica a dica pessoal cera líquida ser as minhas